Uma cerimônia no Palácio do Planalto com a presença do presidente Jair Bolsonaro marcou a contratação de pessoas com deficiência pela Caixa. São cerca de mil candidatos que foram aprovados em concurso. A inclusão desse público em instituições públicas e em empresas privadas está prevista na Constituição Federal. O Brasil tem hoje 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Os dados são do IBGE. A Constituição de 1988 facilitou o acesso dessa população ao mercado de trabalho com a criação da Lei de Cotas. Os concursos públicos passaram a reservar 20% das vagas para pessoas com deficiência e nas empresas privadas o percentual de contratação deve variar de 2% a 5%. Em busca de ampliar as oportunidades, a Caixa Econômica Federal realizou no fim do ano passado um concurso inédito, direcionado exclusivamente a esse público. Mil vagas foram oferecidas. E uma cerimônia no Palácio do Planalto oficializou a chegada dos novos técnicos bancários. As pessoas com deficiência normalmente são aquelas que atendem de uma maneira especial, porque passaram a sua vida inteira sendo marginalizadas muitas vezes. E os clientes da Caixa, eles chegam de uma maneira diferente. De acordo com o Ministério da Economia, dados de 2018 apontam que mais de 450 mil pessoas com deficiência já foram capacitadas no país e trabalham com carteira assinada. A política de inclusão é hoje uma das prioridades do governo. A acessibilidade é essencial para permitir que os nossos cidadãos com deficiência possam usufruir dos serviços básicos com dignidade e independência. Renovamos aí a isenção de IPI para taxistas e pessoas com deficiência. Onde foram incluídas as pessoas com deficiência auditiva, pessoas que eram excluídas. Trouxemos para dentro da realidade da política brasileira. E como é bom fazer política do bem.